Depois de milhares de comentários de vocês pedindo pra mim jogar Cuphead, aqui estou! Qual que eu vou ser? Ah, eu vou ser esse daqui, esse daqui tá com mais cara de feliz. Era uma vez um lugar mágico chamado Ilha Tinteiro, dois irmãos chamados Xicrinha e Caneco. Eles viviam felizes e despreocupados sob o atento olhar da sábia velha chaleira. Um dia os dois garotos acabaram indo para muito longe de casa, apesar de muitos avisos da velha chaleira. Eles foram parar no lado errado da cidade e acabaram entrando no cassino do feigoso. Lá dentro, Xicrinho e Caneco logo estavam quebrando a banca na mesa de dados. Parabéns rapazes, eu disse um recém-chegado rindo. Os dois levaram um susto, era o dono do cassino. Que tal a gente jogar para valer? Ganhei mais uma e toda a riqueza do meu cassino é de vocês. Mas se perderem, eu fico com suas almas. Trato feito? Meu Deus, claro que eles não vão aceitar, né? Então, claro. Xicrinho, cego, velou o dinheiro fácil, concordou e pegou os dados prontos para rolar. Olha esse cobra, riu o feioso, batendo o pé no chão. Perderam! Os dois irmãos tremiam de medo, enquanto a presença maligna crescia para cima deles. Agora, minhas almas, por favor. Ah, não! Os irmãos imploraram pela vida. Não tem outro jeito de te pagar. Talvez tenha, disse o feioso. Com um risinho, atirou do bolso um pergaminho. Esta aqui é uma linha de devedores fujões. Tragam minhas almas deles e talvez eu perdoe vocês. Agora vão logo! Rogiu o feioso, chutando os dois para fora. Xicrinho e caneca, totalmente afavorados, correram o mais rápido que puderam. Vem, Neko, disse Xicrinho, arfando. Temos que achar a velha chaleira. Ela vai saber o que fazer. Mas que bela dor de cabeça vocês foram arrumar. Seus amigos devedores não vão ficar felizes de serem cobrados. Ouça dizer que eles possam se transformar em monstros horríveis. Tomem essa opção para que eles não limpem o chão com vocês. Essa lhes dará habilidades mágicas excepcionais. Agora vão até minha escravaninha e usem o tinteiro mágico. É bom se prepararem para uma briga das boas. Olha só que legal! Piu, 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 piu. Que fofinho que eu sou! Oh, eu tenho uma maçã! Ei, amigos, agora a batata de vocês assou, hein? Vou dar uma ajudinha. Tomem! Você recebeu 3 moedas de ouro. Brigadinho aí, amiguinho. Equipar shift. Olha que legal! Aqui eu posso pegar poderes. Por enquanto só tenho chumbinho. O que é isso? Foria na floresta. Correr e atirar. Sai daqui Tomou, aí, perfeito Nossa, é muito difícil, sai Ai, meu Deus, eu tô me andando Ai, eu tenho mais dois de vida Nossa, eles mudam Ai, eu tenho que fugir, eu não sabia Eu só tava matando os bichos que nem doido Eita Eu vou ficar flotando Clique aqui, ó Vamos pular aqui, peguei Aí, tomou Perfeito Nossa, quanta gente, meu Deus Sai, me Eu já vi que isso vai ser mais difícil Do que eu imaginava Mithos, eu preciso da ajuda de vocês pra eu conseguir Ganhar aqui, se vocês deixarem o like No vídeo, eu vou ganhar mais um ponto De força pra eu conseguir escapar Dessa fase, quantos pontos de força A gente vai conseguir, Mithos, fala aí Olha, eu acho que a galera consegue De boa uns 10 mil pontos de força Tá precisando, galera Ajuda aí, sério, quem é novo Se inscreve no canal Seja muito bem-vindo Agora vai Agora que tem uma força suprema Só pra esquivar Que daí é mais fácil Ai, ele toma dano Aê Nossa, além dele atirar em mim Se ele não postar em mim Eu tomo dano Quase, hein Passou da metade Eita, que Dudu Beteiro tá começando a pegar o jeito agora Até aquelas partes que ele Será que tem que ir no Dudu Ou tem que ir mais na beirada Até aquelas partes que o Dudu já sabe Ele foi super bem Quase não incomodando nenhum O único problema é quando tem as novidades, né, galera Que nem esses bichos que caem em cima da cabeça É, a gente consegue dar tiro agachado Consegue dar tiro pra cima Uou, é uma máquina Você não pode ficar parado, Dudu Ah, tá, foi Como que eu ia esperar Que ela saia uma porca de uma planta Flutuante de um buraco Tudo pode se esperar desse jogo Pelo amor Opa, opa, time Como? Olha onde que eu cheguei Não mente, cara Não mente Bem que vocês falaram que o jogo era difícil, hein, galera Claro Venenos Podia ser um venenos, né Agora eu liberei essa ponte Mas antes de ir pra ela Eu quero explorar um pouco o mapa Olha aqui, aqui tem um shopping Em Poro do Toutinho Vamos entrar Tocinho É o Poitinho Perseguidor Orb da caótica Longo alcance Dano reduzido Não precisa mirar Coração Ponto de vida extra Concede um ponto de vida a mais Mas reduz levemente o poder de ataque Baca Marte Super tiro De oito direções Curto alcance Excelente dano Se você conseguir ficar perto do alvo Boma de fumaça Esquiva invisível Você não toma dano durante esquivas Uma ótima técnica de defesa E vai e vem Super tiro Ultra ricochete Dano médio Mire para trás Para maximizar a distância Vamos comprar por enquanto A bomba de fumaça E eu também quero comprar o Baca Marte E agora apareceu Outros poderes Que a gente pode comprar lá pra frente Vamos colocar o Baca Marte E aqui também é a bomba invisível Só que eu não catei ela Porque ela é invisível Olha aqui Tem um cara brabo ali Olha ali embaixo Vamos ver se dá pra entrar aqui dentro Máfia da raiz Pânico botânico Olha só É um nível Dá pra gente ir daqui a pouco né Vamos ir agora Vamos Eita Eu fui na Eu fui no normal Tá Então agora eu trocar Ava Ô teu tiro ficou doido Que massa Nossa Ele é muito forte Forte e apelão né Pô eu acho que eu consigo Eu vou tentar Pera aí Cara Uma batata doidona Véi Ai Pera aí Pera aí Eu acabei de descobrir uma coisa Ela foi Ah Agora é uma Super tiro Ah não Que agora ela vai chorar Nimi Ei Já que você tá perto Você pode usar aquele outro tiro Mais poderoso né É uma Nossa Já derrotei Agora uma cenoura Nossa Ela tem poder de tele-snace Eu Ela manda cenouras tele-guiadas Até você Ah Tem como eu não destruí elas Isso é ótimo Gente se eu apertar shift Olha que legal Ela consegue dar o super E deixa muito ver E com esse deixa Os bichos não conseguem atacar E isso é muito bom pra esquivar Ó Viu Olha a vida dele Aprendi uma nova habilidade Esquive para morrer Yey Consegui GG V menos Yey Olha Quero conseguir ir pra baixo Mafia da raiz Eu ganhei um contrato da alma dele Olha Olha esse carinha da moeda Mas sim senhor Eu não coloco minha bonfufa no banco Nem que a cobra fume Rajimo Vai saber se o feiozão Já não manda naquele lugar Eles nunca vão pegar meu ouro Se estiver todo espalhado E se alguns aí ninguém Encontrar uma moeda ou outra Sorte dele Ora Pois Pronto Eu falei Então tá né Um barquinho Quero andar de bico Meu amigo Você tá me zoando Cara luta box É isso Os dois lutam Ah não Eles ainda mandam Mosquinha pegando fogo Que sinistro Que isso Ah não Ah não Sapão Ele foi pro outro lado Você não chegou nem na metade Caraca Esse tá difícil gente Que isso Ah não Que isso Ele ficou Ah não Chegou mais longe agora O que que é aquilo no final Mano Eu não acredito Eles vão virar isso Será Ó Acalmei aqui Então O que que isso tem a ver Ele virou Dois sapos se juntam Vira uma máquina Consegui Precisa apertar espaço De novo Quando eu Encoce a memória Mano Que Quando finalmente Descobre uma parte E como que passa Vem outra Pior ainda Meu amigo Consegui 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 Mano Que difícil Cara Eu não ganhei uma moeda Com tudo isso que eu fiz Com o sofrimento Que eu acabei de passar Eu não ganhei uma moeda E essa peixinha pescando Vai derretro Fantasma Ah não Vocês são reais Eu já ia parar Essa louça de vocês É assim que a gente Cuida de fantasmas Sou um pelorreiro Tenta atirar em água Que não está lá Falando em não estar Em algum lugar Dá pra vocês tomarem Seu rumo Estão assustando os peixes A peixa está pescando Ela deve estar procurando Um namorado Então Malzoleu Era pra ser um museu Eu acho Talvez Tem outro desafio aí Por que você perdeu? Ah Você não pode deixar Eles chegarem ali no meio Tem que pular neles Que legal Ai que legal Isso quer parar? Pois é Dava pra você fazer isso Nos outros Será? É porque tem que apertar Espaço pela segunda vez Olha o senhorzinho Esse é um menininho Eles tem características É um mais brabão Assim O outro mais O que mais tem energia É o senhorzinho Ganhou Oi amiguinho Caramba Nem sei como agradecer Por me salvarem Que falta de modos Eu nem me apresentei Minha graça É cálice lendária Sua criada Estava procurando magia E fui capturada Por aqueles fantasmas Falando de magia Aceite-me esse presente Aposto que vai ser útil Eu bloqueei um novo super Olha que eu não tinha Nenhum super arte Um ataque devastador É a disparada Da sua cabeça Horizontalmente Ai que top Olha só Eu tô com tudo Bonitinho aqui Cortando caminhos Até tem uma bad Eu quero falar com esse homenzinho Aí ó Tá olhando o que? Tô lascada? Eu sei Não é culpa minha Eu tava brigando com aqueles devedores Agora eu preciso economizar Pra consertar minha espada Ah como eu queria ver aquele rei dado Levar umas bolachas Aqui ó Vamos pra esse nível Confusão nas copas Correr e atirar Vamos Eu acho que é mais fácil Ei Ei Pera aí Eu acho que é mais fácil Eu deixar isso daqui ativado O tempo todo Nesse modo né Pica pau Pica pau? Senhor por aqui Pera aí 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 Eu vou ir assim ó Tá não dá certo Ele mata Agora começou a fazer sentido ó Nossa eu pensei que eu ia pular em cima da cabeça dele Eu pensei que era um tronco normal Era um tronco normal Legal É um tronco normal É um tronco normal Nossa eu pensei que eu ia pular em cima da cabeça dele Nossa eu pensei que eu ia pular em cima da cabeça dele Gente olha isso Gente olha isso Olha esse bicho Ele é muito forte Consegui Consegui Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Eu não cheguei nem metade. Eu já tô vendo que esse negócio vai ser difícil, gente. Gente, eu cheguei muito perto. Ela ficou muito doida. Super. Yes, yes, yes. Consegui, mano. Nossa, que pós difícil. Mas muito top, galera. C menos. C menos. Tem que dar dedo e Dudu. Aprendeu ainda, joguinho. Mais um contrato. A gente desbloqueou a casa do dado. O que tem aqui, será? Oi, Rami. Mas olha só quem chegou. Acho que vão cruzar pra próxima ilha. Sim, felizes assaltidantes. É, só tem uma pessoa aqui. É, tá nós dois, né, pai? É, tá nós dois. Foi moleza. Toma sopa de minhoca. É, faz sentido. É mole. Vocês dois não vão a lugar nenhum até terminarem por aqui. É, nós dois, pai. Aqui, ó. Ah, tá. Não quero ver nenhum devedor de pé. Nem umzinho. Agora, chispa. Gente, eu acabei de descobrir um novo lugar aqui que eu acabei pulando. Olha aqui, ó. A meleca melosa. Olha só. Eu tinha metido meu chapéuzinho pra você. Oi. Você tem um sorriso. Você não parece ser do mal. Nossa, o que você quer? Para. Isso dói. Ah. É, não parece ser do mal. Ah, mas também não parece ser do mal, não. Ah, ele é muito forte. Caraca, meu. Ah, é só pegar o jeito. Eu acho que dá de boa. Ô, Du, não morre. Não morre. Quê? O que ele fez? Quê? Mano, você já tava difícil com ele daquele tamanhinho. Agora ele é gigante e dá uma pulmada. Pera aí, eu vou ativar esse tiro aqui, ó. Que vai ser melhor. Ah, mas o que eu fazia aqui? Uau. Agora você morre, bicho. Morreu. Não perdi, morreu não. Quê? Então tá, né, gente? Yey. GG. Consegui. E desde o azul, pelo menos, Ah, tá ótimo, bicho, boom. Olha aqui, agora eu liberei essa escada e eu tenho esse home. Oi, home. Como é? Vocês querem voar de avião? Que nem eu. Ha! Vocês não vão sentar num cockpit até estudarem esses projetos. Ok. Então, né? Projeto de aeronave. Pelo jeito, a gente precisa ver esses projetos pra mim poder passar pro outro lado. Y, segura e para atirar rapidamente. T, um medidor de ataque especial. Ok. Eu posso aparar os objetos rosa. Olha só, gente, que bonitinho. Aqui eu posso testar. Esse é um aviãozinho de arroz. De arroz. Olha isso. Você quer pilotar um avião? Leia um papel. Então, excelente. Parabéns. Você é o novo piloto. Não me diga que agora eu vou virar um aviãozinho. Ela também virou um aviãozinho. Batalha de avião. Vamos, bate... Nossa, ela ri e a risada dela me dá dano. Incrível. Ah, eu consigo aparar os objetos rosa. Verdade. É só o pular. Só toma cuidado com a bola. Que isso, moça? Ah, tá. Agora ela virou um bicho. Mano. É só concentrar. Ó, aparei. A primeira vez sempre é difícil. Depois vai. É, a segunda também. Mas quando você passa pela primeira, a segunda fica difícil. A segunda fica mais difícil ainda. Aí depois a terceira vez. Aí, tipo, a segunda, a terceira. E, tipo... Eu vi uma bomba, pô. Que legal. Que isso? O que ela virou agora? Cara, que viagem. Ela tá virando. Ela virou um monte de bicho. Caraca. Ela tá ficando doida. O que é isso? Ela tá virando. Ela virou. O que que isso tem a ver? Meu pai amado. Cara, o que que é isso? Que negócio é esse, gente? Não sei, pai. Eu só sei que isso é impossível. Não, não é impossível. Você consegue. Olha isso. Os mitos acreditam, né, mitos? Nós acreditamos em você, Dudu. Yeah! Não é que deu mesmo. Yeah! GG, mano. Caraca. Que difícil. Mó rápido. Não sabia que você ia fazer tão rápido assim. Quero ver essa nota agora. Tem que ser boa. Pelo menos um B. Tá ótimo. Cara, é muito difícil. O B tá bem legal. Uau! Agora eu desbloquei uma escadinha e mais um contrato. Será que agora aquele homem peidorreiro que não tava deixando a gente passar pelo outro lado vai deixar a gente passar? Ô, Romy, agora você tá feliz? Mas que belezura! Vocês deram mesmo um pau naqueles devedores. Podem ir para a próxima ilha. Lá tem mais um monte de gente devendo. Meu amigo, tem gente devendo por aqui, hein? Aê! Tá bom, vamos lá. Ilha Tinteiro 2. Liberem! Graças aos céus que eu consegui alcançar vocês. Achem um jeito de ajudar vocês. Não acredito, sério? A força de vocês está aumentando. Logo será o páreo para o Crápula do Rei Dado e talvez até o Feioso. Caçarola? Acha mesmo? Acho, mas vocês nunca vão chegar perto do Feioso sem os contratos de alma na mão. Essa é a única chance de virar o jogo para cima daquele pata racha. Pata rachada. E depois façam a coisa certa. Uou, olha só! Ai, que lindinha a nova ilha. Aqui, ó. Aqui dá para brincar? Aí dá. Tá, aqui dá para brincar, mas com certeza é um bode, gente. Depois eu vou, tá bom. Vamos ver esses homens. Não dá para respeitar um trio de barbeiros. Se não acharmos um quarto membro, nunca vamos cantar direito. Se vocês virem ele por aí, avisa para a gente na amizade. Oh, homi. Oh, eles andam nos olhando, papai. Eles prenderam o amiguinho deles. Olha ali, ali tem mais uma fase. Como que eu passo para o outro lado? Tem que encontrar o amigo pela montanha-russa. Aqui tem uma pirâmide. Você está correndo da montanha-russa, né? Bem na hora, rapazes. Eu dei uma garibada nos aeroplanos de vocês. Agora vocês podem descer a bomba nos inimigos. É só trocar de arma quando bater à vontade. Esses aviões agora têm mini-bombas. Para usá-las é só trocar de arma durante a batalha. Que top! Oh, carinha, legal esse. E esse lugar aqui? Será só... Avança açucarada, é um boss. Olha, eu vou primeiro na montanha-russa porque eu quero fazer aquela fase logo. Circo caótico. Eu sabia que ia ser um boss. Olha esse cara! Que louco ele! Ah, vê. Ele vai vir com o carro para cima de você. Quê? Caraca, que doido! Tio, pera um pouquinho aí. Meu amigo! Ó, a gente tem que quebrar e agora a gente pode passar por cima dele. É isso, eu acho? Ó, ele vai vir. Ah, ele vai avisar. Ele faz um negocinho, ó. Ele faz assim, ó. Quando ele vai vir. Ok, estou pegando um jeito. Tá, não estou pegando um jeito. Peraí que ele fala uma piada quando a gente perde. Não, 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 não. Eu quero muito ver isso. Por que o palhaço quebrou a xícara? Porque a receita só pedia meia. Não entendi. Meia xícara de açúcar. Aí ele quebrou a metade da xícara. Nossa, pior que as suas piadas, mano. Pelo amor de Deus. Achamos alguém pior que eu? Achamos. Oh, que dope, galera. Eu não sou mais o pior do mundo. Receba. Receba. Ô tio, eu acho que eu achei um jeito de olhar os seus temas. Ah, ele faz um monte de coisa. Ele faz assim, ó. Ele brinca, ele brinca primeiro. Por onde que ele foi? Olha só, mano. Ele voltou doidão agora. Meu amor. Ele é um balão? Ah, não. Como assim? Que isso, gente? O que os animais de balão disseram pra xícara? Cale-se. Ah, não. Você riu ainda. Foi boa. E aí? O que que acontece agora? Ah, não, mano. Ele pega o cavalo? Ai, gente. Galera, consegui essa parte. Se a xícara cai do balanço, ela chora sobre o leite derramado. Vamos continuar. Gente, consegui de novo. Agora é esse bicho aqui, cara. Tá, e agora? Cadê ele? O que que é isso? Olha que lindo, gente. Meu pai amado. Consegui! 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 Ai, caraca! Que bojo difícil, mano. B, tá ótimo, mano. GG. Consegui um novo contrato. Opa, aqui tem mais uma casa do reidado. Provavelmente eu vou ter que... Consegui novas almas pra mim e poder passar pra nova ilha. Oi, homie. E aí, rapazes? Vieram ver minha humilde performance? Dizem que fazer malabarismo é como a parar. No começo de... Eu pusei sem querer, tá? Eu quero muito chegar a quatro. Quatro em seguida seria o maior barato, não seria? Seria, amiguinho. Que que é isso? Pera aí que aqui já é outro boss. Ei. Gente! Onde é que eu tô? Galera, como que eu vim parar por aqui? Eu dei uma volta no mapa, é isso? Aqui tem outro bicho. Uma fase nova. Festão frenético. Bora lá, correr e atirar. Então, o que que é isso? Eu tava... Ah! Entendi. Pera. Que divertido. Pera aí. Ai, isso é tira. Pera. Vamos pegar moeda. Nossa, que... Gente do céu. Que negócio difícil. Calma aí. Boa. Agora passa aqui. Não, volta aqui, ó. Isso. Aê. Agora vem cá. Volta aqui, volta aqui. Pula por cima. Pega moeda. Desvia. Obrigado, cara. Você tá salvando minha vida. Pera. Pera aí. Ele me deu dano, esse peito? Ei, é pra você me ajudar a não piorar minhas coisas. Aê, consegui. Passa aí. E tem esse maguinho aqui. Esse maguinho não é nada amigável. Ué, mas o que não adianta tentar derrotar ele se quando a gente derrota ele, ele sai... Ah, tá. Adianta sim. Hum, é legal. Ah, eles vão ficar atirando. É isso? Ai, pera aí. Sai delícius. Caraca, mano. Ah, não. Tchau. Desenrala. Joga de ladinho. E aí, gente. Finalmente, consegui. Eu não consigo mais usar poder. Triste. Gente, mais um pra conta. Agora que eu ganhei mais dinheiro, eu vou usar ele pra comprar um novo poder. Vamos vir aqui no Emporio do Totinho. Eu tô muito interessado em comprar o coração, que a gente vai ganhar mais uma vida. Só que ele reduz levemente o meu poder de ataque. Como é levemente, eu vou comprar. Vamos lá. 3, 2, 1 e foi. Olha aqui, eu também desbloqueei essa ilha. Já ouviram falar do Quadratus? O ser aquático desta ilha? A obsessão dele com morte de inúmeros é lendária. E se parar para pensar, meio perturbadora, né? É verdade, Romy. O que eu tenho aqui dentro? Mas eu vou ler dois. É mais um daqueles fantasminhas que vai vindo, sabe? Ó, vou te ajudar, amiguinho. Aê, perfeito. Nossa, isso daqui é muito difícil. Aê, perfeito. Vem muito mais vídeo. Caraca. O que eu achou? Agora tem um novo, é isso? Olha isso daqui, ó. A gente tem que acertar o time certo. Cara, isso é o mais difícil até agora. Yes, consegui. Olha, amiguinha, eu te ajudei. Agora, você tem alguma coisinha nova pra nós? Eu sabia que se procurasse o bastante, acharia alguma coisa especial para você. Mas eu não achava que ficaria preso de novo. Obrigado por me salvar de novo. Pegue essa super arte mágica. Eu vou tentar achar outra. Yes, yes, yes. Oh, um novo super. Entre no plano astral para ficar imune a dano por um curto período. Caraca, eu vou ficar invencível por um tempo. Isso vai ser muito útil. Agora eu vou voltar lá onde eu tava, que eu lembrei que tinha mais uma fase, que eu podia passar pra mim ganhar um pouquinho mais de didim. Bem aqui, ó. Game Manacermesse. O que? O que? O que é isso? Ei, peraí. Quero ficar desse lado. Não, 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 não. Como que eu vou passar disso? Aqui. Descer aqui. Agora vamos subir aqui em cima. Eu simplesmente estou no mundo invertido de Cuphead. Ué, até que não está dando tão ruim até agora. Oi, parede. Ah, você. É uma parede que fica mandando as coisas. Que louco. Ah, olha só. Meu amigo, já estou vendo que isso vai ser muito impossível. Eu cheguei longe, né? Eu cheguei nem na metade. O legal é que, assim, eu tô uma hora tentando passar dessa fase e só agora eu lembrei que eu tenho que equipar um quarto coração. Ai, que beleza, né, gente? Eu cheguei, que beleza, né, gente? E, assim, eu consegui, gente. Boa, cara. Nossa, muito difícil, mas muito top. E agora eu ganhei um jindinzinho avão, gente. Eu ganhei sete moedas e eu posso gastar aqui no shopping. Olha aqui, eu estava bem interessado no açúcar, que ele dá uma para automática. É só pular e você já para. Isso é muito top. Nossa, vai ser maravilhoso. Tipo, só pular na cabeça deles, só pular perto deles. Ataque na para. Sua primeira para também funciona como um ataque de machado. Ô, louco. Que massa. Você ainda tem quatro de dinheiro. É, então. Aqui, ó. Tem o Obus. Super tiro, cambuzão, médio alcance e bom dano. Com uma cadência de tiro mais baixa. Ô, parece interessante isso daqui, né? Descarga. Segure o botão de ataque para aumentar o dano. Mire com cuidado. E aí, pai, você que escolhe. Obus ou descarga? Café. Não, pai, eu já tomei café hoje. Quero café. Você quer café? Aqui, ó. Gente, esse daqui não vai valer muita pena. Eu acho que eu vou escolher o Obus, porque ele está me garantindo mais... E o café? Não tem café, pai. Por que ele está me dando mais confiança, gente? Esse daqui, ele está falando, mire com cuidado, tipo... Eu quero café. Comprei. Tchau, Pudinho. Agora você vai ficar triste porque eu não comprei café. Ele não comprou café, galera. Vamos equipar de relíquia açúcar da para-automática. E vou vir aqui no tiro B e vamos colocar o Obus. Ah, eu posso escolher, ó. Só que eu vou colocar o chumbinho mesmo. Uma coisa que estava me chamando muita atenção é quando a gente sobe aqui em cima, a gente vê esse castelo que parece ter num dragão. Algazarra Ardente. Fogo de chão. Costela? Fogo de chão? Sim. Minha barriga até gritou aqui. Costelinha é bom. Olha, direto no boss já. Ah, olha que louco. Pera aí. E essa bolinha que você está tirando aí? É o novo Obus que eu comprei. Ai. Galera, é difícil. Vai dar ruim. Não, vai dar bom. Vai dar bom. Não queria machucar. Eu sobro fogo só para brincar. Tá, Pudinho. Ele é fofo. Cara, isso dá muito dano, meu. Que isso? Amigo, que negócio é isso? Que isso, tio? Tá difícil, tio. Olha, quase chegou na metade agora. Esse Obus é muito bom, mano. Ele tira um dano absurdo. Desculpa. Eu não queria assar sua batata, mano. Que isso? Ele falou tudo tremendinho, coitado. Ué, o que aconteceu, gente? Ah, não, cara. Daí isso é dificulta. Olha isso, meu. Que difícil. Mas eu cheguei bem longe. Ela tem três cabeças agora? O que é isso? Peraí. Oi, gente. Caraca. Consegui. Yes, 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 yes. Consegui. Ah, não, cara. Ah, mas tá muito ótimo. Opa, agora eu abri espaço pra cá. Só que eu já tinha cortado o caminho, né, galera? Vamos na pirâmide agora, gente? Eu tô bem curioso pra saber o que que tem lá dentro. Vem aqui, ó. Vamos para o perigo na pirâmide. Que legal, eu sou um aviãozinho. Olha que top. Nossa, mãe. Isso é uma loucura. O que que é isso? Ai, meu pai, o que que tá acontecendo? Tá, isso é muito difícil. Peraí. O gato, ele se abre e vira mais gato. É isso? Então são gatos infinitos? Cadê ele? Nossa, mãe. Peraí. Tem que destruir as carinhas. Gente, que difícil. Opa, esse daqui é diferente. Aê, que dança agora, essa espada. Qual é essa, gênio? Passei. Que? Gente, que viagem é essa? Meu pai amado. Ah, eu sou uma super bombinha agora. Haha. Tchau, bichinho. Ah, o gênio voltou. Eita, que que é isso, gênio? Peraí. Esse daí sou eu. Que louco. Ele se transforma em mim. Peraí. Que isso? Olha o tamanho dele. Que loucura é essa? Gente. Yes. Consegui, consegui, consegui. Mano, que negócio difícil. Que notinha que eu vou conseguir, será? B, ô louco. É, eu provavelmente desbloqueei aqui. Genésio, ô magnífico. Nossa, com certeza, um dos mais difíceis que eu já enfrentei. Agora, eu tô muito curioso pra saber o que que tem dentro desse castelo. Avanço açucarado. É uma rainha. Oi, rainha. Tudo bem? Peraí, é um chocolate. Oi, chocolate. Cara. Tá, não gostei de chocolate. Vamos ver. Aê, desviei. Nossa, o chocolate é muito OP. Peraí, agora é um cupcake? Nossa, o que que é isso? Nossa, que apelão. Gente, ele é muito apelão. Agora é um Pac-Man. Ai, 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 ai. Nossa, mano. Que impossível. Isso aqui, e agora? Ela ficou brava. Calma. Nossa, que bicho apelão. É, mais um. E agora, moça? Você vai mandar outro? Eita, que você é difícil. Peraí. Ai, cara, ele é muito difícil. Ah, não. Mais isso ainda? Agora é você, moça. O que que tá acontecendo? Ela tá jogando a cabeça dela? Caraca, que difícil. Consegui, 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 consegui. Meu pai, que fase difícil. Mas muito top. Que agora eu derrotei a Baronesa Bombom. Agora vamos explorar o mapa. Então quero ver qual que vai ser o próximo. Ação no aviário? Eu já fiz esse, não fiz? Ah, os que tem a bandeirinha é o que eu fiz. E eu não fiz esse ainda. Vamos ver o que que acontece se eu entrar aqui dentro. Que louco! Gente, ele é um passarinho. Ele é um pica-pau? É um pica-pau. Mano, ele é muito forte. Peraí. Olha isso. Ai. Calma, desvia. É um passarinho muito doido. Ele dá até tiro dele mesmo. Meu amigo, olha isso. Esse parece ser um desafio muito grande. Olha o passarinho, me deu de um céu. Calma aí. Vou tomar muito cuidado. Aí. Vai tomar um milhão de su... Pernar tua cara. Difícil, hein? Espera. O que que é isso? Ai, meu pai. Você tem pena, hein? Tome ele. Meu super de bombinha. Piu. Eu cheguei na metade praticamente. Tá bom. O que que é isso? Ah, ele virou um bebê agora? Ai, que coisa mais linda. Não, não. Não pode ser malvado, bebê. Você tem que aprender que ser malvado não é legal. Tá bom, bebê? Tome, bebê. É isso que você merece por tentar me bater. Ouviu? Ai, consegui. Agora ele tá chorando. Ai, não. Agora ele chegou. O que que é isso? Ela gosta do coração dele? Que viagem é essa? Isso é tudo que ele já comeu? Caraca, que difícil. Mas é muito legal. Eu quase cheguei até o fim. Yes! 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 Mano, me parece que eu já completei tudo por aqui. Então eu acho que a gente já pode ir pra próxima ilha. Vamos entrar na ilha do Tinteiro 3. Bom, para que ele deixe a gente entrar, galera. Será possível que eu subestimei vocês, seus cabeçudos? Todos, yes! Vocês deram uma coça boa nos devedores. Podem ir para a próxima ilha. Vai ser só diversão lá. Podem crer. Eu acho que ele falou... É, eu acho que ele tá te zoando, só acho. Os dois xicrinhas sabem brigar, né não? Eles estão fazendo picadinho dos devedores. Ah, olha só. Ele tá conversando com o Feioso. E o Feioso tá chico. Eles são amigos. Viu só? Sabia que tinha algo especial naqueles dois? Ele tá usando eles. Bom, melhor não contar com os ovos antes da hora, chefe. Tem alguma coisa errada com esses dois aí. Só cego, facho, dado. Se aqueles peidoreiros tentarem alguma garcinha, eu vou estar esperando. Olha a cara dele. Grande os pais. Caraca, olha aqui. Aqui parece ser um gosso. E o que esse prédio tá dançando? Com pátina com meia. Nossa, eu ia falar colombiana. Olha uma pessoinha. Ai, peraí, eu tô com medo. É o Zoro. É o Zoro mesmo. É o Zoro, menina. Ai, se quiserem afundar aqueles cães peidoreiros, vão ter que jogar sério. Pra começar, variem suas armas. Sarnento não é palavrão. Vocês acham mesmo que todos os inimigos vão morrer por a mesma arma? Tem que ser variedade, seus marinheiros de água doce. Aqui parece ter mais um boss. Uma curiosidade muito legal é que eu tô jogando todos os bosses na dificuldade normal. Que é mais difícil que a gente desbloqueou até agora. Olha só, que louco. Ai, ele é um pilota, galera. Como eu acerto ele? Tô pulando do jeito que você tá. Tá, ele após. Meu amigo. Ó, uma coisa que eu percebi é que eu acho que eu não vou precisar muito do açúcar. Então eu vou equipar as duas vidas. Aqui, ó, vamos equipar o coração, que é um ponto de vida extra. E bora lá. Agora sim vai ser mais fácil. Menos difícil. Nunca é fácil aqui. Vai, atira a bombinha. Ah, que legal. Ó, ó. Uou. Tá, vamos ficar com três corações assim. Dois. Não, tô brava também. Toma o meu super. Cara, esse daqui vai ser difícil por causa de uma coisa. Ele tá em cima do barco e eu tenho que ficar pulando pra aceitar ele. Ó, porque ele jogou? Ele joga um tubarão, é isso? Ele é amigo do tubarão. Ai, meu Deus. Ele é amigo do tubarão agora, gente. Ó, vamos ficar mais por aqui. A gente já viu que o tubarão é potente. Mas acho que ele ia subir, ó. É, ele ia subir, ó. Peraí, esse é o outro. Meu, ele é amigo dos bichinhos do mar. Dizem mais do mar. Você tá enchendo a ult, já dá pra usar. Vou usar o meu ult nele já. Uou. Que poder, hein. Ó, vamos ver qual é o seu bichinho dele. Ah, meu Deus. É o cachorrinho do tubarão. Que fofo. É o cão barão. Ó, vai levar mais uma na casa. E agora? O tubarão. É o tubarão. Ah, o tubarão acho que é um dos mais de boas, né? Que é só... Eita, não é tão de boa assim, porque até o barco tá gostinho. Mano, que isso? E você foi até a metade. Não, gente, vamos fazer um seguinte. Eu sei que esse tiro é muito ruim, que ele tira muito pouco dano, mas pra essa fase eu acho que ele vai ser muito útil. Agora o barco? O barco virou um monstro. Perfeito, galera. Tô com três vidas nele. Tava, né? Agora foi pra duas. Como assim? É a língua dele que tá soltando o raio. Minha vez. Yes, 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 yes. Consegui. Nossa, 13 sims de super medidor. Caraca. Amigos, meu primeiro arco. Olá. Muito top. Ó, Rubi aqui. Gente, olha que legal. Agora eu desbloqueei. Uma bandeira de ouro, porque eu consegui um ar. Olha só, uma tata olhuguinha. Meninos, vocês acham que a situação atual é uma lambança multicolorida, certo? Sim. Mas e se eu dissesse que o mundo pode ser visto em tons de cinza? Uma visão que só um plataformador pacifista poderia ter. Vocês acreditariam nisso se eu dissesse suas tícaras violentas? Não sei. Vamos aproveitar e eu já quero ver essa minha nova fase que eu desbloqueei. Perigo no pier. Oi, peixinho. O que esse peixinho faz? Ah, os peixinhos atrapalham. Pera aí. Vamos matar os peixinhos. Olha, eles jogam os peixinhos louquinhos. Os peixinhos roxinhos também. Cara, por que que os peixes voam, literalmente? Eu vou ter que esperar um peixe roxinho vir pra mim poder pegar ou eu vou poder dar 10 aqui, ó? Isso aí. Oi, gente. Uma coisa que eu descobri, que eu já quero mudar, é que aqui não tem muito peixe rosinha. Então eu vou adicionar o meu coraçãozinho de a mais. Agora sim, vamos lá. Opa. Ah, não, peixe pidoreiro. Cara, só foi eu falar que não tem peixe rosinha. Olha, eu tinha um seringuejo. Dois? Até a esposa do senhor seringuejo apareceu aqui? Três? Como assim? Pera aí. Ai, que bom que essa caixa, ela me ajuda pelo menos, né? Ah, que bicho era um sentiu. Ah, ah, ah. Eu não gostei. Consegui, gente. Eu acho que eu fui bem nessa vez. Eu acho que eu vou conseguir mais ou menos um B. E aceitei. Agora vamos ver o que que eu consegui desbloquear. Se for essa ponte... Gente, é essa ponte. Eu consigo desbloquear um novo super bem aqui. Só que antes, vamos entrar aqui no shopping. Eu descobri que o melhor tiro do jogo é o vai e vem. Vire para trás para maximizar a distância. Ele tem um dano médio. De que comprei ele? Ó, eu vou colocar ele no lugar do perseguidor, vai. E eu vou editar o abuso. Eu vou colocar o chumbinho. Pera aí, tem o senhor garfo aqui. Amigos, vamos ser bem sinceros, tá? Tem o povo que anota A. E aí tem... Bom, o resto. Vocês, nesse momento, estão mais para o resto. Ou seja, vocês não vivem o mundo do mesmo jeito especial que eu. Ah, não. Nem vem, mano. É mó difícil. Você não consegue derrotar nenhum... Nenhum... Tá, deixa para lá, né? Vamos entrar aqui que eu estou muito ansioso para ver qual que vai ser o meu próximo super. Olha, a gente desbloqueou meu novo tiro. Olha, que legal. Eu coloquei açúcar. Agora sim, está muito mais fácil. Eita, nós. O que é você, tio? Eita, gente. Que isso? Está muito mais difícil. Olha esse daqui. É o mais fortão de todos, que ele larga dois pequenininhos. Estou conseguindo derrotar a maioria até agora. Estou indo bem. Aqui, ó. Vamos começar atacando ele aqui já. Aí. Aqui. Yes! Vamos derrotar isso daqui. Meu amigo, foi muito difícil. Mas eu quase consegui. Yes! Consegui! Ainda bem que eu mostrei dinheiro. Aqui está a última super arte mágica que eu consegui encontrar. Hora de eu tomar meu rumo. Boa sorte. Fantasma gigante. Mova seu corpo e espírito ao mesmo tempo para maximizar o dano. Que top! Amei! Agora a gente vai ter que escolher um boss novo para a gente batalhar. Eu vou batalhar contra a casa porque provavelmente depois que eu batalhar contra a casa vai dar a escadinha que eu vou poder subir lá em cima. Roedores ingloriosos. Quê? O que é você, Romy? Olha só! Que louco esses ataques! Entendi! Foi mais fácil que cozinhar! Salsichas. Nossa! Não gostei. Gente, vem aparecendo um olho ali atrás. Isso não parece ser bom. Eita, agora não se mexe ainda. Olha o super! Caraca, galera! Olha pra isso! Difícil! Gente, como que eu faço aqui? Nossa, cara, gente, que eu fui descobrir isso só agora. Se eu apertar para descer e o espaço, eu desço na plataforma alta. Ah, peguei o jeito! Opa! O que é isso, tio? É um gatinho! Peraí, miau! Miau não foi legal, eu! O mais estranho é saber que o meu oponente é um gato e um rato. Eu estou batalhando contra o Tom e o Jerry. Oh, gatinho fioso, você! Gatinho muito fioso! Cara, quanto de vida que ele ficou? Meu Deus, ele ficou com muita pouquinha vida! Yes! 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 Ele era um rato que estava controlando um gato? Então o rato que comeu o rato era um rato que estava controlando o gato? Tá, não entendi nada. Mas tá bom! Olha, eu acho que eu liberei aqui. E a escadinha? Ah, que bom! Eu liberei ali! Ó, mouse van campfei. Vamos ver aqui, ó. Olha, eu tô com o que é o treato! Treato! Oi, senhor do relógio! Mas que ódio! Eu nunca mais quero ouvir o Ludwig e aquela ladainha de menos. É mais! Mais e mais! Todo mundo sabe disso! Bate! Ela não sabe nem nada da verdadeira boa música de... Peraí! Ludwig? Poplay time? Cuphead? Fiquem longe dele! Ou vai acontecer um mês com vocês? Aí ele é brabo, gente! Já que se eu derrotei esse boss aqui e eu ainda não consegui desloquear ali... Será que eu tenho que derrotar esse super prédio gigantesco? Vamos tentar! Combate na colmeia! Oi, abelhinha! Abelhinha é legal? Não, não é legal. Nada no Cuphead é legal. Eu já percebi isso, né? Tá, eu já levei um dano. Tá dando ruim! Nossa, além de eu ter que desviar dessas abelhinhas que fica... Ai, abelhinha é trabalhadora, coitada! É, eu morri. Olha, eu acho que eu vou deixar o coração pra esse mapa. Opa! Derrotei! E agora? O que vai acontecer? Ah! Aqui! Essa moça veio agora! Abelha rainha! Eita, Lua! Escuta obstáculo! Meu pai amado! Que difícil! Ah, entendi o que ela tá fazendo. Ela vai indo de lado em lado, é isso? Peraí, que ataque é essa? Abelhinha, na vida real você não faz isso não! Que isso, abelhinha? Ai, ela é educada. Ela aponta onde que ela vai me atacar. Nossa, eu já cheguei no boss? Que top! Ai, eu consigo aparar esses! É, tudo que é rosa eu consigo aparar, né? Ei, eu sou novo! Você não tinha me falado? Ah, eu sou novo! Ah! Ah! Livro! Ah! Ela virou... Eu já tinha... Que? Por que que ela virou um anicóptero? Que isso, meu? Como assim? Nossa, mãe! Pelo amor de Deus! Eu fiz uma totalmente perfeita! Ó, 3, 3, 5... Cara, super medidor, mano. Não, ó pai, olha pra isso. 3 vidas de 3, 3 aparadas de 3, 5 de 6! Só faltou um pra mim conseguir fazer a mais! Caraca, galera! Aquela abelha terrível ainda! Aham, olha só, gente! A abelha real! Nós vamos subir aqui pra cima que eu tenho uma fase nova! Isso significa mais lindim, tá? Conta! Mais lindim? Mais fortão! Mais forte? Mais boizão! Nossa, mãe, o que que eu tô fazendo, cara? Encosta escarpada! Oi, tio! Meu amigo! O que que é isso? O que foi? Meu pai, o que que faz isso? Ah, ele voltou! Meu! O que faz isso? Como assim? É a primeira reação, assim como é em todas as fases, né? Ó, vamos ativar esse tirinho. Opa, ele tá sendo útil. Tá, vamos matar o foguinho. É, e é pra matar você! Eu pensei que você não tinha vida infinita, sabe? Tá, não tá gostando. Cara, e o diferente de todas as outras fases que a gente tem que sair correndo, é que você nasce já sendo atacado. Nessa parte a gente tem que passar rápido, senão os bichos recuperam a vida. Olha, se renasce. Tá. Cara, é o mais difícil essas balanças aqui, ó. Pois é. Ah, agora você tem um tigre de pedra que te assopra pro chão. Que genial, né, pai? Tá bom, vamos tomar cuidado aqui nessa parte. Tá bom, chega. Ah, batatinha frita. Cara, que raiva. Dois, três. O Dudu não chegou nem na metade. Gente, o que que é isso? Que bonitinho esse sacão, gente. Ah, meu Deus do céu, eles são muito fofos. Eu quero um desse pra mim. Gente, eu quero um desse pra mim. Mais um desse. Peraí, eu quero um do... Ah, esse bicho. Mais um, que legal, gente. Eu vou entrar dentro do castelo agora. Oi. Senhor. Que legal, ele fica meio olhando. Não, isso não é legal. Amor. Isso. Ah, não, 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 não. A batata diz que tem sete saias de filó. É mentira da batata, eu vi uma só. Caraca, por que que eu comecei a cantar isso? Yes, 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 yes. Oh, a B, tá ótimo, gente. Uou. E, pelo jeito, agora tá mais fácil me locomover pelos lugares. Bate. Aquele Wolfang. Ele usa dez notas pra expressar o que eu expresso em duas. Ele não entende. Minha filosofia é de menos e mais. Sei que vocês concordam comigo. Façam o favor de conhecer aquele relógio metido. Ele não me escuta mais. Ó, vamos vir aqui e vamos ver o que que tem dentro dessa cadinha. Farra na sucata. Vamos lá que parece ser um novo boss. Ele roubou. Que loucura, gente. O que é isso? Ai, eu preciso atacar aqui em cima pra acertar ele. Pera. Tá, não tô gostando. Isso daqui tá muito difícil. Tá, isso daqui é impossível. Objetivo concluído. Alvo virou sucata. Ah, dá pra atirar ali. Tá, não, 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 não. Isso não tá legal. Não tá legal. Não tá legal. Isso não tá legal. Tá, vamos tentar destruir a barriga dele agora. Ah, tô começando a entender. Isso. Agora não vai vir aqueles bichinhos chatos. É isso que eu espero. Tá, agora vai vir esse super místio. Isso. Foi a barriguinha. Isso. É o coração dele. Derrota o coração agora. Meu pai amado, isso é muito impossível. Defeito. Defeito. O que é? A cabeça dele saiu. Que loucura. Tem mais ainda. Nossa. Meu Deus. Chegou na metade. Yes, yes, yes. Nossa. Tem uma pontuação muito boa. Bebouro. 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 Robô, doutor. Cla... 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 Carlo. Nossa, que de questão, hein? Olha, tem um boss que a gente não derrotou faz tempo que a gente já desbloqueou. É esse daqui. Confusões em alto mar. É uma sereia. Ah, eu vi uma tataluga batalhar comigo, meu Deus do céu. É, uma tataluga. Tá, a sereia tá brava. Ficou difícil, sereia? Não te fiz nada, não, tia. Calmou, sereia. Sereia! O que é isso? Tá, ai, 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 ai. A sereia tem até uns negócios muito doidos. Ok. Até então está tudo. Vamos virar uma bombinha e atirar na cara dela. Ô, Rafa, dá um oi pra galera aqui do vídeo. Caraca! Você é bem bonitinho, não sei se não vou te fisgar pra mim. O cabelo dela é o Lula Molusco, só que morto, coitado do Lula Molusco. Ele não merecia. Como assim? Eu virei em pedra. O que é que eu tenho que fazer com a mão? Meu pai amado! Meu amigo! Olha a dança dela. Vai, burrinha! Ah, estou ligado. Ela tem que metralhar o teclado. Agora ela foi... Que loucura! Que isso? Meu! Yes, yes, yes! Consegui! Consegui! Eu fiz a parada no máximo e o super medidor também. B mais e... Tcharam! Ah, menos um grupo. Tá ótimo. Olha só, agora eu desbloqueei essa escada. Dona Yara. Agora eu vou ter que ir para o teatro. Vamos ver se tem um The Walking Blocks para a gente assistir. Opa! Oi, tudo bem com você? Isso. Não parece ser amigável. Que show legal, hotel. Ela tinha um guarda-chuva, é isso? Ah, não. Tá legal. Ah, tá. Ela já fez isso. Tá, isso não é normal. Ela não fez. Cadê? Opa, mudou de cenário. Uai, você mexeu de novo, moça? Nossa, agora tem um bebê tacando as coisas em mim. Olha que beleza. Calma. Tá, que loucura é essa, tio? Não errei o lado da minha última. Já não, não acredito que eu fiz isso. Ai, ela morreu. E eu derrotei ela. Yay! Nossa, agora ela mor... Nossa, eu fui bem, hein? É, agora eu acertei. Não acredito nisso, meu. Que louco! Que legal! Peraí. Aê, perfeição, meu. Acertei minha ult pela primeira vez. O que eu queria disso? Ai, tem umas perninhas. Ó, vai ser o tornado. Pelo menos aparece o nome do que vai ser. Meteoro, meteoro. Meteoro da paixão. Ah, tem uma azulinha. Tá, isso aqui é difícil mesmo. Mas eu consegui! E aí, galera? Vamos ver meu rank. Eu acho que vai ser a menos. Eu não fiz nenhuma parada! Tá, foi bem menos. É, uma menos. Fúria na ferrovia. Bora! Oh, my God! O que é você? É um fantasminha do trem. Oh, meu Deus do céu! Ele é um fantasma, gente! Ele joga um joio! O que é isso? Ih, aqueles bichos vão... Ah, a barata diz que tem sete saias de rilo. É mentira da barata, ela tem uma... Tá, você tem a obrigação de ficar no carrinho? Eu acho que não tem. Oh, não vai ser tão difícil, pelo visto. Eu não achei isso, não. Será que você tem a obrigação de ficar em cima do carrinho? Ah, eu posso parar aqui, ó. Eu tenho. Você tem que ficar no... Ai, eu mudo aqui, ó. Olha, que genial! Não, não, não. Não é uma boa ideia você fazer o carrinho pra frente, não. Apara, bloco! Aí, não, não aparou ainda. Não vai quebrar o açúcar, gente. Vai ser perfeito pra isso daqui, o açúcar. Mas cadê o olho de você? Você tá gastando tudo o seu zonho, né, cara? Mas você não tem nenhum. Ó, sabe aquela expressão? Que você quer pegar uma coisa pra ver, a pessoa fala... Tem olho na mão? Já ouviu falar? Já. Essa expressão? Opa! Ai, caraca! Que isso? Meu super! Ah, eu esqueci do meu super. É, você vai ter que fugir da mão dele, né? Ah, a barata diz que tem sete saias de rilo. Você tem que sair daí. Vamos lá. Você vai ficar cantando, ó. Ela tem uma só. Jalinha pintadinha. Ela tem... Ela tem... Nossa, é todos a bordo. Próxima estação funerária. Eu vou equipar o fantasminha gigante, que ele vai ser muito bom pra isso daqui. Vou ficar bem no meio. E agora o meu super... Tá, e o meu super foi pra baixo, cara. Eu não acredito que eu deixei sabonete que as abobrinhas joguem em mim. Cai! Abobrinha? Por que eu não vou falar abobrinha? Que as abóboras jogam em mim. É uma abóbora fofinha. É, é pequenininha. Abobrinha. Abrobinha. 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 Consegui! E agora? O que é isso? O que é você, Rami? Você é um super pirulida. Tá, ok. Pô, pensou até que não foi tão ruim. Ai, eu já derrotei ele. Aqui, ó. Eu vou usar o meu super. Mata ele. Não! Eu usei ele um pouquinho errado. Não, não, não. Não morre, não morre. Você tá quase, Dudu. Eu vou deixar esse tiro ativado, porque eu acho que ele vai me ajudar mais, por causa dos fantasminhas. Aqui, eu nem preciso fazer nada. É só ficar desviando. Opa! O que? Agora o trem? Eu pensei que não tinha mais nível. Como assim, meu? Essa noite está o esplendor. Acho que eu vou sair e tocar o terror. Ah, não tira o dano dele assim. Eu tenho que tirar o dano dele? Dano a parada. Olha o coração dele ali. Como assim, meu irmão? Olha pra isso! Yes! 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 Consegui! Um gol do GHP. Três aparadas e cinco de super. Vamos ver. Eu acho que vai ser um B. Yes! B mais! Dá ótimo! E agora? O que eu desbloqueei? Tente sua sorte. Espera aí! É a entrada no cassino! Tinteiro meidou heral. Opa! Eu acho que chegou a hora tão esperada da gente batalhar. Façam suas apostas! Como assim? Palácio dos dados. Bora lá! Olha o re... Ah, eu girei! Eu dei mais vida! Curti! Como assim? Onde que eu tô? Espera aí! O que que tá acontecendo? Que feioso! Ei, não gostei desse mapa! E se eu morrer, o que que acontece? O rei dado vai ficar bravo comigo? Ah, eu voltei! Vamos ver... E o que que eu peguei agora? Olha o boss ficha! Ah, eu tenho que acertar na cara dele ali em cima... Ah, eu tenho que tomar cuidado... Que loucura, gente! Ah, me dá alguma coisa aí, Fih! Por favor! Tô precisando, sabe? Tá, não ganhei nada. Agora eu vou batalhar contra bebidas, é isso? Tá... O que que tá acontecendo? Eu morri! Eu quero muito pegar um 1, 5 ou um 7. Tá, eu peguei 3. Yes, consegui! Ah, o pé... Agora você me ajuda, né, seu peido? Espera aí, vamos ver... Safe! Olha! Eu não vou precisar batalhar contra ninguém! Ah, 3! Mais vida! Opa! Isso é um ótimo! Só que assim, eu não conheço nem um pouco esse meu próximo obstáculo! Ah, esses daqui, ele pula em cima, ok! Bombinha do do beterô! Tchum! Yes, consegui mais um! Vamos ver... Giro o dado e... Mais vida! Opa! É, agora eu resetei, né? Eu tô com 3 de vida, é o normal. Olha, uma mulher ficha! Ah, tá... Entendi. Não entendi não, pera! Ah! Ah! Resetou tudo de novo agora, será? Cara, se reseta... Reseta tudo. Não, gente! Reseta tudo! Uma ova depois... Opa! Cheguei exatamente onde eu já parei, se eu não me engano. Um 7. Tá bom. 2. Não! Tá, eu só tô com 2 vidas e eu parei no 9. Tô sentindo que isso vai dar ruim. Como que funciona? Ah, eu tenho que achar os certos! Bom, esse... Ah, esse e esse. Ha-ha! Tá, ele é bem OP, gente! Tá, eu não quero mais cair nesse boss aqui, não! Uma bola 8! Oi? Tudo bem? Espera... Não é divertido! Parou, parou! Dessa vez é o que eu te mando pra caçar, pá! Ei, eu nunca te vi! É o dominó! Ah, jogar dominó é legal! Só que esse dominó que você tá atacando as coisas no anime não é! Então a gente podia jogar o dominó normal, o que você acha? Vai ser mais divertido! Caraca, esse coelho é muito doido, gente! E uma, duas, tá bom! Agora duas de novo! Por favor, que daí eu vou pegar uma vidinha nova! Duas! Yes! Só que agora vai ter um boss diferente! Ah, o boss da bola! Peraí, eu vou jogar o meu super aqui, porque ele vai ser bem útil! Knockout! Knockout! Tô esperando! Tô esperando! Yes! Knockout! Yes! Yes! Gente, esse daqui tá dando muito boa! Ah, eu vou... Cara, ele parece muito o Banzo Bunny misturado com o Guiano Veteiro! Ai, meu amigo, esse bicho é um dos mais difíceis que tem! Ai, eu consegui! Isso! A barata diz que tem sete saias e filó! É mentira da barata, ela tem a nossa! Tá, vamos tentar esse... Com esse? Yes! Consegui! Nossa! Esse com esse! Yes! Ok, é só manter a calma! Ah, não! Tô me dando! Tá, agora só pode ser esses dois, né? Ai, meu pai, duas vidas! Isso é muito impossível! E assim, assim, assim! Agora eu posso pegar qualquer número que eu vou vencer de qualquer jeito, meu! Runa, eu tô muito feliz! Ah, ah, ah! Eu não vou voltar dali, né? O que que eu fiz pra vencer, cara? Galera, eu descobri duas coisas muito legais! Aqui atrás, a gente consegue receber uma moeda de ouro de graça! E mais uma dessas coisas é que eu quero experimentar um tiro novo, o tiro da descarga! Eu vi que ele parece ser muito bom! Super tiro! Bombardeio radical! Comprei ele! E eu também vou equipar a bomba de fumaça, que eu acho que ela vai me ajudar bastante! Ele dá um ótimo dano, eu gostei bastante dele! Só que o único problema é que ele é bem mais difícil de controlar! Ele aparece uma hora certa, daí você tem que largar pra ele soltar um super dano ótimo! Olha só, agora sim, deu certo! Boa! Yes, yes, yes! Eu finalmente aprendi como derrotar esse rei dado! Era só virar um dinossauro, galera! Não, pera! Era só ficar no cantinho, galera! É muito mais de boa! E agora eu desbloqueei essa área aqui! Diversão peido-heral! Meu amigo, já tô vendo que isso vai ser muito difícil! Ora, ora, ora! Você chegou longe, hein? Não só ganhou daquele inútil do rei dado! Começar com os meus contratos, como prometido! Passem pra cá e juntem-se a mim! Não, eu não vou se ajuntar a você! Tá querendo me passar a perna? Que nem o resto, né? Vou te ensinar que ninguém fica devendo pro peido-heriro! Senta, pô! Gente, eu escolhi em me revoltar contra ele! Porque agora chegou a hora final! Eu irei te derrotar, peido-heriro! Eu não irei virar o seu servo! Agora vem pro fight! Tá, começou a ir, gente! É isso mesmo, eu vou ter que batalhar contra ele! Oi, peido-heriro! Não, parou, parou! O que é isso? Vamos pular! Isso, ele virou uma cobra na cabeça dele! Vamos ir aqui pro cantinho! Parece ser que boa deseada esses tiros! É só tomar bastante coisa! Tá, não é nada de boa deseada! Ah, você tá morrendo, né? Até onde que eu cheguei? Ninguém vai ficar inteiro no meu caminho! Com as nossas duas cabeças no mundo! Como assim? Mas peraí, que eu mal comecei! Vou batalhar contra você! E eu já estou quase na metade! Eu tô confiante! Agora eu irei ativar o meu modo dinossaurinho! Irei chamar a força do Groot! Uma coisa que eu vou fazer é eu vou deixar ele me matar! E eu vou equipar a minha vida extra! E também vou equipar o Bacamarte! Que eu acho que ele vai me ajudar! Com essas coisas equipadas, agora sim eu acho que eu tô pronto! Peraí, esse ataque é novo! Ah! Vocês quebraram o acordo! Agora eu vou quebrar vocês! Nossa, que doideira! Meu, tua vida nunca acaba! Ele virou um esqueletão e ele pensou em cima de mim! Como assim? Aê, gente! Aconteceu de novo! Ó, entre! Fui! O quê? Onde tá a mão dele? O que é isso? Meu amigo! Consegui! Consegui! Ó, há mais! A menos, quer dizer... O peidorreiro havia caído diante dos dois irmãos e finalmente desistiria! Aceitamos sua rendição, peidorreiro! E o Chicrinho! Mas ainda não acabamos! E com isso, Chicrinho e Caneco destruíram todos os contratos de alma, libertando todos os habitantes da ilha tinteira da servidão interna do peidorreiro! Caramba, eu tô louco pra contar pro pessoal! Disse Chicrinho! Os rapazes tomaram um rumo de casa mais rápido que podiam! Bem, o último a chegar é uma xícara vazia! Caneco provocou enquanto corriam! Assim que chegaram, os irmãos reuniram todos os habitantes! Todo mundo está livre da dívida com o peidorreiro! Chicrinho anunciou! E aquele cramunhão nunca mais vai nos perturbar! Caneco complementou! A velha chaleira estava literalmente se desbordando de orgulho! E todos começaram a comemorar! Três vilas para Chicrinho e Caneco! Ipe, ipe, urrá! Conforme começavam o dia inteiro de celebração, os irmãos prometeram nunca mais se meterem em crencas! E não se meteram! Até a próxima vez, claro! Mas aí já é outra história! Acabou! Que legal! Depois de zerar o Cuphead, eu finalmente vou jogar essa nova DLC! Mas e agora? Para onde que eu preciso ir? Opa, esse daqui é novo! A cálice lendária tem uma mensagem urgente para vocês! Falem comigo na costa, xícaras! Onde que é na costa? Ah, é ali onde tem o barquinho! A cálice lendária pediu que eu lhe transmitia-se uma mensagem! Eu preciso da sua ajuda! Uma ilha distante! Uma descoberta misteriosa! A falsa guarda! Vamos partir, sim ou não? Não, não vou! Não vou embora daqui! Tchau! Acabou o vídeo! Tchau! Tá bom, eu vou sim! Bora! Oh, nós dois! Chicrinho e Caneco! O sol tem rosto! Parece que ele é Tubbs! A deliciosa última viagem! Eu acho que é isso! Último curso! O que será que a cálice lendária estava procurando aqui? Tão longe! Olha ela! Pelas barbas do chifre de hidromel! Vocês viram! Eu tenho uma notícia incrível! E tem tudo a ver com esse biscoitinho aqui! Tenham uma mordida e vejam por si mesmos! Olha como eu... Ah, não! Funcionou mesmo! Estou viva de novo! Mas agora eu virei fantasma! O que está acontecendo? Isso daqui está uma loucura! Sigam-me, meninos! Eu vou explicar tudo! Foi séculos que eu tento achar um jeito de fugir do plano astral, mas nada funcionou! Até agora! Meninos, apresento a vocês... O chefe pitadinha! O maior cozinheiro do mundo! Bem-vindos, amigos! A minha humilde padaria! Ah, senhorita cálice! Veja que meu biscoito funcionou direitinho! Minha nossa! Peraí, o que você estava fazendo? Voltou! Peraí, vou dar essa de novo! Caramba, o biscoito está meio genioso, pelo visto! O gosto é uma delícia, mas o efeito não dura! Mas não se preocupem! Minhas louças contern... Conternadas! Conternadas! Eu vou ler uma nova e incrível receita! Basta uma mordida da minha tortu prema e vocês terão controle completo do plano astral! Prano astral! Prano astral! Essa tortu prema conseguiria trazer a cálice de volta à vida de vez, sem trocar de lugar com ninguém? Exato! Só tem um problema! É receita de ingredientes excepcionais que estão sob posse de adversários! Bom, se essa torta prema é o que a cálice precisa para voltar à vida... A gente vai tirar leite de pedra para pegar! Fiquem tranquilos! Eu vou seguir aperfeiçoando a receita enquanto vocês exploram! Ahn... Onde eu deixei o salmezo? Você não foi procurar! Você continua assim, ó! Não foi mesmo! Você está com cara de paisagem olhando para a nossa cara! Tá, mas deixa ele aí, ó! Olha quantos slots a mais eu tenho! Meus supers continuam! Biscoito astral! O jogo com a senhorita cálice, aproveite o pulo duplo, esquiva com a parada e campalhota invencível dela! Eita! O que que é isso, será? Receita para a senhorita cálice! Esquiva com a parada! Shift esquerdo! Uou! Que incrível! Ah, já tem pulo duplo! Gente, eu sou muito fofa! Ó, shift esquerdo mais pra baixo! Ah, rolamento! Uma pitada de invencibilidade! O que eu preciso fazer aqui, será? Ah! Ó, eu não posso encostar ali! Por isso é que eu uso a pitada de invencibilidade! Consegui! Ó, vamos por aqui! O salto del rei! Salve, xícaras! Dou vós a boas-vindas ao meu palácio flutuante! Eu sou... É o único e vero rei! É o rei dos jogos! De longe, acompanhei vossa batalha com devota atenção e entusiasmo! Por isso, concedo vós a honra de participar de meu torneio real! Nessas disputas, vossas armas e talismãs não terão serventia! Tereis que encontrar meios de diferentes de vencer meus campeões! Para os vitoriosos, haverá riquezas! Agora, ao combate e rápido! Vamos entrar aqui, gente! Peraí! Hã? O que eu preciso fazer? Ah, entendi! Peraí, que isso é muito difícil! Nós não somos durões! Mas juntos ninguém vence os peões! Consegui! Boa, boa, boa! Ó, eles! Com essa vitória valente, eu dou uma riqueza para vocês! Duas madinhas, tá ótimo! E agora, saiam daqui, tipo isso! Deixa eu ver se tem uma loja aqui por perto! E tem mesmo! Empora do Tanchinho! Tira o certo! Exemplo, torreta! Tira reto com um bom dano! Destrói projétiles mirados mais fracos! Anel de coração! A parada PV! Ganhei um de PV na primeira, terceira e sexta parada! Gente, PV é vida! Isso é muito útil! Eu acho que eu vou pegar o anel de coração! Depois eu vou pegar o tiro certo, tá, gente? Depois que eu ganhar din-din pra isso! Comprei! Deixa eu ver esses caras aqui! Enfim, uma plateia! A cerimônia de medalhas da competição de escalada já vai começar! Mamãe não criou nenhum zero à esquerda! Baixa a loucura em mim! E eu saio escalhando! Ok, eu acho que a única forma de continuar é... Ou você achando uma passagem secreta, como eu sempre faço, aliás! Achei uma moeda de ouro! Ah, não dá pra continuar, tristeza! Agora eu tenho o biscoito astral, que eu jogo com a senhorita Cálice! Ou eu jogo com o anel de coração, que é a parada PV! Por enquanto eu quero testar esse anel de coração! Aqui, ó, o que é isso? Gnomos na trilha! Oi, gnomo! Você é legal, amiguinho? Tá, se você é legal, você não estaria me atacando! Olha, eu ganhei vida! Que legal! O que é isso? Ah, eu tenho que ficar abaixo! Ok! Tô pegando jeito já desse bichinho aqui! Me dá vida, por favor! Tá, eu errei todas! É incrível, né? Segunda fase, já? Ah, eu tenho que atacar quem aqui? Não dá pra atacar... Tá, eu acho que eu tenho que atacar um desses bonequinhos! Ah, nem como descer, eu não sabia! Peraí, esse daqui é novo! Opa! Foi pra terceira fase, já! Ele quebrou! Ele treinou toda a barriga dele! Ai, meu pai! Isso daqui é muito impossível! O negócio é que, assim, Além da gente ter que desviar, A gente também tem que tomar cuidado Onde a gente pisa! Galera, eu vou tentar jogar um pouco Com o biscoito astral! Yes! 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 Olha só, vamos ver a minha nota! E foi um A menos! Tá ótimo! Eu amei usar esse meu novo item do cookie! Ele é muito bom! Olha só, alguém aqui no morango! O que esse cara quer dizer? Extra, extra, chefe pintadinha! Eu é considerado o melhor padeiro do mundo! Oh, parças! Vocês também não pipocam pra ninguém, hein? Meu! Se vocês continuarem dando corre nessa quebrada, Sepá, o lugar vai ficar da hora! Aqui, sangues bons! Toma aqui, um faz-me rir! Por deixar o mundo um pouco melhor! Ele me deu três moedas! Agora sim eu posso comprar o tiro cerqueiro! Opa! Eu amo esse assalto del rei! Avança em a batalha! Ok, ele falou pra gente ir lá e... Boa sorte! Tipo isso! Olha só! Eu acho que a gente tem que esperar ele ficar... Agachado! Ah, tipo isso! Não! Tá, ainda não peguei o jeito, gente! Cara, tá muito tenso! Essa daqui tá dando muito boa! Eu tô com um de vida e ele também deve estar quase morrendo! É, ele tava quase morrendo! Um logo! Um três de vida! Com essa vitória valente! Eu te dou essas riquezas! Aqui parece que nós temos um boss! Com urdunço nas neves! Oi, mago! Tudo bem? Caraca! Ele joga uma paleia que é muito difícil de derrotar! Mas é só a gente derrotar esse bichinho aqui embaixo! Que daí já alivia o nosso trabalho! Quem que é esse agora? Meu amigo! Quem que você é? Você é uma geladeira? Meu amigo! Isso daqui é muito difícil! Galera, vocês não vão acreditar! Eu tava esquecendo de usar o meu novo tiro, gente! O tiro certo! Olha que legal! Ele é tipo um... Vai e vem? É isso? Não, não é tipo um vai e vem! Ah, é um miro! E ele vai exatamente no inimigo! Não, exatamente não! Mas é bem perto! É tipo um perseguidor, só que tira mais dano! Eu amei esse novo tiro, hein? E o meu problema é com esse gelo! E com esse ataque também! E com esse aí também! Ah! Incrível! Com esse também! Meu amigo! Tá, isso é muito impossível! Eu acabei de ter uma ideia! Se quando eu tô com o Super 1 ativado, ela vai pra cima ao invés de ir pro lado... Ou seja, o Super dela muda? Se eu equipar outro Super, o Super muda? Vamos tentar com o Super 3, que é aquele lá que a gente joga, que ele é fantasminha! Vamos testar aqui! Que da hora! É muito mais apelão! Vocês viram isso? Olha só! Cara, isso é muito divertido de usar! Que? 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 Meu amigo, o que é isso? Eita, nós! Eu cheguei no último estágio, será? Ele vira um super bloco de neve muito doido, galera! Nossa, que perfeição, gente! Quatro vidas! Peraí... Tá, três! Tá ótimo ainda! Três vidas nesse boss e já usei a última! Tá ok, esse ataque é muito peidorreiro! Tá, ele é muito peidorreiro! Quanto de vida que esse bicho ficou? Nossa, ele ficou em 3! Eu vou tentar equipar o escudo... Muita de nome, ó! Escudo amigo! Invoca um companheiro do plano astral que absorve um golpe por você! Ô, louco! Isso vai me ajudar! Eu vou ficar com praticamente 5 vidas! Ó, escudinho, amiguinho! Olha que fofo! Ai, eu amei esse super! Olha aí! Ele me ajudou! Ele me ajudou! Mô, louco! Gigi! Eu consegui uma classificação muito boa! Ai! Que da hora! Alguém escuta o gelo doce! Opa! Já lançou esse carinha aqui! O salto deu rei! Que eu posso subir lá em cima pra ganhar umas moeditas! Ô, vinhão, gente! Opa, o vinhão é uma fase! Vamos tomar bastante cuidado aqui! Saudações, jovem! Estou caçando mistério, mas não sei como preguedir! Aquela competição, um artefato quebrado? Esse cemitério sinistro sentiu poderosas energias astrais nesses três lugares! Deve haver algum tipo de ordem e método para isso! Esse cara falou do artefato creba... Crebado é bom, né? Vamos comprar o artefato quebrado pra ver se muda alguma coisa? Sei lá, né? Relíquia quebrado, vamos comprar! Pronto, deixei equipado nesse aviãozinho bem aqui! Pegue a louça! Meu Deus! Cadê? É um cachorrão! Meu pai amado! Ele aperta o gato pro gato jogar as coisas em você! Ah, eu consigo controlar onde eu quero ir! Eu quero ver aquele do gato de novo! Ah, ele volta! Eu não sabia! Olha lá o gato! Que louco, gato! Ele faz o gato soltar bolas de fio! Esse daqui é difícil, galera! Olha ali, ó! Vocês viram o vinhão ali do lado, gente? Eu não vi! Eu tava aqui olhando com um cara de paisagem! Boiando na maionese, tentando entender o que que tava acontecendo! Como que eu te diria disso? Ah, é só ficar agachado! Nossa, gente! Que difícil! Eu vejo que tem bastante comentários de vocês perguntando por que que eu não fico com o Dudu o tempo todo aqui! Gente, tem vídeo de Cuphead que o Dudu leva umas 5 horas pra gravar, né? Não, pai! Mentira! Eu fico 6, gente! Aí sai um vídeo de 10 minutos, 12 minutos, a galera nem imagina! Então é por isso que eu não fico aqui! Ah, não! Calma, tá tudo bem, Dudu! Você tira o teu segue? Segue sim, pai! Só que ele não é totalmente certo, entendeu? Ele segue... Mas não segue! É, tipo isso! O que que é isso? Eu usei minha vidinha extra! Tá, eu já perdi minha vidinha extra! Meu Deus do céu! O que? O que que tá acontecendo? A tela tá... Ao contrário! Que loucura é essa? Opa, galera! Esse daqui tá dando melhor, hein? Eu tô com o meu super! Eu tô com praticamente 4 vidas! Ah, não, galera! Eu não podia levar aquele dano! Só assim pra tentar conseguir passar! Ok! Não tá nada ok! Cara, isso tá muito impossível, galera! Eu consegui! Oh, louco, gente! Vamos ver qual será que eu vou conseguir! E foi um... Ah, menos! Abacaxi mentolado! Eu tô excluindo o boss faz muito tempo! Que é esse daqui, ó! Da caverna! Eu quero ir muito nele! Ataque ao Alambique! Olha só! Não, não, não! Eu não gosto de aranhas! Aranhas não são legais! Ah, ele chamou a galera pra tentar me derrotar! Isso não é bom! Meu, quanto ataque na minha tela! Não tem como derrotar esses negocinhos! Será que eu tenho que descer agora? Vamos descer aqui... Opa! Já consegui passar de nível! Ah, agora uma cantora! Hã? Não, pera! O que é isso? Tá, a música até que é legal, mas... Que apelação é essa? Eu nem entendi nada! Eu acho que vai ser legal eu equipar a bomba de fumaça pra esse boss aqui! Eu vou, infelizmente, ter que tirar o nosso biscoito e eu também acho que eu vou mudar o meu super! Vou colocar o raio de energia! Ah, entendi! Isso daqui são bombas! Ah, ele chuta! Eu vou tentar dançar com você, tá bom, senhora? Isso daqui é muito difícil, mas dá pra passar! Não, não pode fazer o meu super! Eu cheguei bem perto de derrotar ela! Tô confiante que dessa vez vai dar, hein? Oi, deu... Eita, nois! Vai sobrar a topeira? Caraca, que difícil! Ele vai lá com a tumbeta... Galera, eu tava quase esquecendo que a senhorita Kylice tem aquele negócio aqui E quando ela vai se agachar, ela fica invisível! Então ela tem tipo uma bomba de fumaça! Com isso vai me ajudar demais! Cara, falta tão pouquinho pra mim conseguir! Olha só pra isso! Consegui, consegui, consegui! Não, pera aí que eu ainda não consegui, não! Que bicho que... Ai, não me diga! Calma aí, eu tô com 3 de vida ainda! Nossa, olha que da hora! Esse daqui foi muito difícil! Escureceu já! Eu comecei esse vídeo, eu tava de dia! Consegui um P nele, pelo menos! Massa de destilaria! Agora nós temos o sertão do cangaço! E nós temos essa menininha, vou conversar com ela? Bu, assiste você! Ai, que fofa! Não tem nada que eu adore mais do que curtir uma fogueirinha com uma boa história de fantasma! Vou falar que tem uma moçóila fantasmagórica descendo a bolacha nos encrequeiros daqui! E decidi que ia registrar todos os feitos dela! E eu adoraria contar pra vocês a história dos vilões vegetais vencidos! Antes de eu ir batalhar contra esse novo boss, agora eu quero ir no salto del rei! Digo, boss! Um novo desaviante! Aguarda a voz logo além daquela porta! É o mágico! Ah? O que eu preciso fazer? Ai, entendi! Quando as fogueiras acenderem, eu tenho que encostar nelas pra elas pararem e pra gente conseguir aparar ele! Cara, eu tô vendo que no final tudo vai acender e ele vai começar a fazer um monte de ataque muito doido! É, foi o que eu disse! Mas se for só isso, vai ser muito fácil esse daqui! Deixa eu ver! Quanto que faltou? É só isso? Ô galera, eu tô achando fácil esse daqui, hein! Consegui! Com essa vitória valente, otorgo a voz riquezas! Eu te dou riquezas, tipo isso! Aê, obrigada, Rômio! Olha aqui, agora eu desbloqueei o nível 4! Só que agora eu vou ir no boss do Cacto! Sertão do Cangaço! Ó o salão! Um salão que anda! Ó a vaca! Ela... Meu amigo, o que que é isso? É muito ataque! Peraí que eu não tô conseguindo raciocinar que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo! Eu nunca joguei com o biscoito enquanto... Meu amigo, quanta coisa tá acontecendo! Eu nunca joguei usando a Senhorita Cálice como aviãozinho! Aí eu consegui falar... Como assim, cara? Isso tá muito impossível! Caraca, meu! Agora ela pega o inspirador e tenta nos aspirar! É, com o inspirador ela faz o que, né, Dudu? Esse daqui é o problema que vem muito ataque de tudo quanto é lado! Ela foi inspirada! Ela virou uma caninha! É muita coisa acontecendo! Oh, eu passei pra próxima fase e... Que viagem de fazer essa, cara? Ah, deu certo! Só faltou um de vida, mamãe! Isso aqui é mais nesse bus! Limas do Cerdão! Conseguimos! Esse era o ingrediente que faltava para a Torto Prima! Vamos voltar para a pitadinha! Sim, por as canelas! Será que agora é só entregar os ingredientes pra ele? E a gente vai ter a Super Torto Prima! Vamos lá, galera! Ah, que, 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 que! Ué, ele não tá aqui! Por que ele tem uma base subterrânea? Vida de minha volta! Seus birrários fuxiqueiros! Não achei que voltariam assim tão rápido! Mas não importa! É tarde demais para me deter! A Torto Prima vai ser minha obra-prima! Pena que nunca cheguei a mencionar o ingrediente secreto principal! Uma... Não, enquanto vocês estavam por aí fazendo compras pra mim, eu peguei essa uma aqui! Quando ele foi misturado à Torta Prima, os poderes cósmicos do plano astral serão meus! Eu não acredito! Xicrinho, senhorita cálice, me ajudem, por favor! É o caneco que tá preso, coitado! Mas primeiro, eu preciso desses ingredientes! E aí, eu vou usar seus cabeças para servir sopa! Ele é um aníaco! Eu pensei que ele era legal! Olha só! É todos os ingredientes que a gente pegou até agora! Ele tá usando pra me atacar! Marine! Nessa derrota total! Enquanto eu termino meu doce astral! Mano, eu tô chocado! Será que dá pra perceber que eu tô chocado? Acho que não, né? Os limões estavam vivos até ele cortar! Na verdade, ele tá cortando tudo! Ele tá matando todo mundo! Que malvado! Então, o que que é isso? Nossa, ele tá olhando ele! Tá, e agora o que que eu tenho que fazer? Ah, parece que eu tenho que atacar esse sol nele! Beleza! Calma! Tá, eu usei meu poder! Tô com três de vida! Perfeição! Tá, eu tô com dois de volta! Calma, né? Ele se quebrou todo! Ai, meu amigo! Agora eu tenho esse negócio altidante! Isso acontece muita coisa! Olha ali o caneco! Eu cheguei muito perto! O que foi? Não, pera! Ai, meu pai! Eu odeio quando vem esse negócio! O que você tem que fazer? Vai cor! Pra conseguir! Que eu sempre caio! Não chorem mais! O sol das suas lágrimas só me alimenta! É, ele é feito de sol, né? Consegui! 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 E agora o coração tá dançando assim, ó! Tá, eu acho que eu não consigo imitar! Ela até babei aqui! Eu consegui! Ah! Que ótimo, cara! GG! Caneco! Oh, o caneco conseguiu se libertar! Ainda bem que vocês estão bem! Ah, agora eles me trocaram de lugar! A tela pilantra do Pitadinha engabelou a gente esse tempo todo! Tipo, trollou a gente esse tempo todo! Oh, diacho! O lugar tá desmoronando! Vamos nos pirulitar daqui! Vamos dar um fora daqui! Ai! Eles também são vivos? Não, minha padaria! Bem feito! Quem mandou enrolar a gente? Mas com a padaria destruída, você nunca vai poder comer a Torture Prema, cálice! Não faz mal! Sacrificar uma alma inocente para eu viver de novo seria um preço alto demais! Mas podem ter certeza, meninos! Eu nunca vou parar de procurar! Enquanto isso, se vocês já estiverem passando algum aperto, eu estou a um biscoito de distância! Verdade! Além do mais, quem precisa de uma torta mixuroca quando se tem dois novos melhores amigos? Oh, que fofo, gente! Ah, que tô mostrando! Ele foi preso! Mereceu! Depois de eu fazer isso com tanta gente! Serviço comunitário! Olha só! Ele tá limpando os dentes da baleia! Ele veio na padaria dele destruída! Olha, ele ajudando a construir o avião! Oh, agora ele virou amigo de todo mundo! Olha, ele preparou comida para todo o povo! Que legal!